Eu tô aqui pra pedir realmente desculpas ao Juliette, aos fãs dela, a quem eu magoei. Mas pode ter certeza que a pessoa mais magoada, mais fida, mais atingida com essa história sou eu. Como pessoa anônima, eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, ou contribuir pra alguma coisa positiva. E como artista, eu acho que é obrigação. A gente tá num lugar de destaque. A nossa carreira não é só pra nós, a gente tem um papel social. Então eu acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, eu acho que é obrigação. Legenda por Sônia Ruberti Galera, eu tô passando aqui, eu gostaria de ter vindo antes, mas eu precisei refletir, precisei digerir, precisei chorar, precisei entender, sabe? Que realmente o meu comentário foi super infeliz. Foi carregado de ódio, de mágoa, de falta de empatia. Com uma pessoa que só faz o bem pro Brasil, na verdade. Tem pouquíssimo tempo de carreira de artista, sim, porque tá cantando, tá fazendo show, tá lotando, tem seus fãs. E eu fiz esse comentário totalmente desnecessário, descabido, tô super triste. Eu aprendi, posso ter certeza com isso. Eu fiz esse comentário porque em algum lugar me tocou, sabe? Tá muita confusão hoje em dia, a nossa indústria, a nossa profissão. É, celebridade, famoso, tá tudo mistado, vira ator, vira atriz, vira artista, vira... E eu não sei, eu joguei essa minha frustração na Juliette. É muito difícil ser artista independente. Se você não tem a máquina te ajudando e te fortalecendo, os artistas são massacrados. Eu vejo milhões de amigos meus tendo que desistir e... Por conta disso, porque não tem ajuda do algoritmo, a coisa não anda. Então, assim, essa revolta toda me explodiu naquele segundo ali e eu falei, não, que isso? Não é ela, o problema não é ela. Então, assim, apaga. Eu apaguei, ficou 40 segundos, mas foi suficiente. Então, acho que eu precisava disso pra aprender. E eu tô aqui pra pedir realmente desculpas ao Juliette, aos fãs dela, a quem eu magoei. Mas pode ter certeza que a pessoa mais magoada, mais fílida, mais atingida com essa história sou eu. E num momento que não tem nada a ver eu estar sentindo isso, porque eu tô em Cannes justamente pra estudar, pra levar mais qualidade ao meu trabalho, pro meu público, que vai me assistir, que lota os cinemas também, pra me ver. Então, assim, não tem porquê fazer esse tipo de comentário. A Juliette usa maravilhosamente bem as redes dela, lutando por causas que são as minhas causas também. Uma pessoa que tá há pouco tempo na mídia e já fala pra caramba, ajuda pra caramba ao Brasil. Então, assim, não tem porquê eu fazer esse comentário que magoou ela e os seus fãs. Então, eu tô aqui realmente pra pedir desculpas, eu tô super triste. E eu espero que você me perdoe, Juliette. E o Brasil também me dê essa chance de aprender. Obrigada.